O que ficou da Futurecom 2023? Eu acho que o principal ponto para a gente aqui foi a presença massiva de empresas buscando soluções. Cada vez mais, a chegada do 5G está demonstrando que a sua monetização passa por soluções empresariais. O mercado de massa, sem dúvida, vai acontecer. A gente discutiu aqui as questões de industrialização para a gente trazer o Perran, para a gente trazer o FWA para o Brasil de forma nacional e dedicar nos seus nichos de massificação. A gente conversou muito com o pessoal da Brisanet, que tem soluções muito interessantes nesse sentido. E eu acho que esse é o grande ponto. Soluções corporativas, muitas corporações nos procuraram aqui para conhecer esse mercado de telecom, assim como também as soluções para industrialização local, com vários fornecedores trazendo e buscando produtores locais. Quando a gente fala da industrialização no Brasil e do B2B, é esse mercado que vai crescer com o 5G, que cresce a reboque do 5G? Sem dúvida, é onde tem bastante capacidade de investimento. A gente sabe que o mercado consumidor é bastante estratificado, onde você tem alguns heavy users, sem dúvida, mas a gente sabe que na indústria a monetização ocorre através de maior busca e maior eficiência, qualidade na entrega do produto para o cliente, otimização de processos. E isso tudo se traduz muito fortemente dentro de investimentos que hoje são feitos dentro de um processo de automação. E a automação conectada é o grande ponto. Por isso que o lema aqui do evento foi conectando as interações, porque cada vez mais os negócios querem se interagir. A cadeia logística, com a produção, com a produção no campo, ou a produção de insumos que venham sendo importados. Então, tudo isso são os elementos que interagem nessa cadeia e a conectividade vem ajudá-los. Ainda assim, inteligência artificial também foi bastante discutida, tanto a inteligência artificial como a inteligência artificial generativa. Esse hype veio para ficar? Veio. Veio. A gente viu aqui nos nossos debates com saúde, muitas discussões de inteligência artificial, e na verdade em todos os segmentos, porque efetivamente é um elemento adicional para você trazer eficiência maior em todos os processos. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era engenheiro, a gente percebia que a gente tinha centenas de engenheiros de IRF projetando as redes celulares. Hoje, com inteligência artificial e uma automação de elementos de máquina, a gente faz os projetos de redes celulares basicamente com um grupo muito menor de engenheiros, menos de 10% do que a gente fazia naquela época. Então, a inteligência artificial veio para ficar, não só nos segmentos que a gente mais conhece, mas também em novos segmentos que estão identificando a inteligência artificial, formas de alavancar negócios e oportunidades para outras interações dentro do âmbito do mercado. E o que virá na Fitch Ocom 2024? Eu acho que virá muito mais aplicações, o mercado está muito interessado em aplicações específicas, um interesse muito grande também na parte de hardware que eu posso utilizar na minha empresa, que não necessariamente seja aquele hardware muito caro, vamos chamar assim. Aquele hardware que seja extremamente voltado às operadoras, porque tem um nível de qualidade de entrega muito desafiador. As empresas buscam soluções que sejam adequadas para o tamanho delas. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais as soluções de Open Run, as soluções de Edge Computing voltadas para o mundo corporativo. A gente já viu aqui hoje umas 5 ou 6 empresas já apresentando esse tipo de soluções e eu acredito que cada vez mais, e o ano que vem a gente vai ver muito mais isso, e principalmente uma demanda por integradores, integradores de solução. Então, a gente espera também ver cada vez mais empresas integradoras de soluções de todos os portes para poder efetivamente fazer essa entrega de soluções integradas para o mercado. E o 5G continuará abrigando? Sem dúvida. O 5G é uma plataforma agora importantíssima. Eu acho que a cada ano novas aplicações vão se conectar nesse mundo do 5G. Quanto mais a gente tiver de integração ou entrega de novos sites e penetração do 5G, a gente vai enxergar isso. E é claro, cada vez mais os clusters 5G vão começar a entrar fortemente nas redes privativas. Hoje, aqui no Brasil, até a gente comentou sobre isso, nós já somos o número 8 do mundo em termos de redes privativas. Temos as duas maiores redes privativas do mundo, a rede da Vale e a rede da Petrobras. A gente tem visto pela demanda, eu mesmo tenho feito muitas palestras em Portos, fiz lá em Joinville, Itajaí, vou fazer agora uma lá em Santos, onde a gente vê claramente uma demanda muito forte dos setores para entender o impacto que o 5G pode trazer na sua operação. E o 5G, eu acho que vai continuar crescendo e vai continuar trazendo cada vez mais soluções, soluções mais eficientes. FITACOM 2024, São Paulo, outubro do ano que vem. Esse ano foi na primeira semana, o ano que vem na segunda semana de outubro. Venham todos.